Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Na trilha de hoje, fui até a Cachoeira do Bom Jardim, aqui em Uberlândia. No caminho, tem a Ponte do Arame, que é essa que eu mostro aí. E lá embaixo, o rio Uberabinha. Sair no meio da tarde é muito fraco de aves. Aí eu tenho que me contentar com o que aparece. Lá mais acima, esse sabiá do campo está ali. Alguns fugiram assim que comecei a gravar. Esse é um canário da terra, fêmea ou jovem, são parecidos. Aí cheguei na bifurcação onde o córrego do Bom Jardim encontra o rio Uberabinha. Só avistei esse tico-tico-rei ali próximo. Neste local próximo da cachoeira, avistei muitas andorinhas voando. Elas estavam capturando os insetos. Havia muitos ali. Nesse local, essa ariramba de cauda ruiva estava ali. Ela volta e meia dava uns voos para abocanhar o inseto. É uma ave muito mansa. Dá para chegar bem pertinho que ela não foge. Também havia essa ave aí, que eu não consegui identificar. Deu a impressão de ser o risadinha. Ele também dava pequenos voos para capturar os insetos e voltava para o mesmo local. Também nesse local, avistei o bentivir rajado, se aproveitando também da fartura de mosquitos. Ele é parente do bentivir comum. Só a cor é diferente. E também esse bentivizinho, também parente dos bentivis. Então, cheguei na cachoeira do Bom Jardim, que está com volume médio de água. Ainda bastante. Diferente da seca, na época da seca, que fica só um filete lá no cantinho. Estava sendo bem frequentada, até por ser sábado à tarde. Já essas imagens fiz no rio, no mesmo rio, só que bem mais acima. Onde tem a comporta do lago do Bom Jardim. Esse lago que fornece água para o berlante. E onde tem água, tem lavadeira mascarada. Ali próximo da represa do Bom Jardim, tem esse local interessante. Com muitas mangueiras plantadas. E aí, forma uma formação bem fechada de árvores. Nada cresce no interior. Nem capim. Mais acima, esses touros aí, estão disputando as forças. Uma disputa aí. E o interessante é que atraiu outros touros das vizinhanças. Esse aí, ó, que está chegando no fundo. E esse outro aí, em outro local. Na volta, nessa área de soja recém-colhida, um bando bem grande de pombas. Pombas aza branca, principalmente. Mas tem a voante também. Eu tentei chegar mais perto, mas aí elas voaram. E foram bem mais para longe. Tanto no chão, como nas árvores. Nessa mesma área de soja recém-colhida, avistei esse bando de maracanã pequeno. Elas são aves barulhentas. Mas ali, elas estavam quietinhas. Eu nunca tinha avistado um bando desse tamanho, dessa espécie. Aí, então, eu fui chegar mais perto, né? Até elas fugirem, fazendo grande algazar. Mas me atrapalhei com a câmera e não gravei a revoada. Aí foi depois. Ficaram por aí, espalhadas pelas árvores, fazendo a sua algazar. Já na volta, próximo da ponte do Arame, gravei esse baiano macho cantando. Para vocês que me assistiram até aqui, meu muito obrigado. Se gostaram do vídeo, deixem sua curtida. Se não é inscrito, se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo. 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 Obrigado.